E aí gente, beleza? Eu tô com esse jogo aqui, que é muito bom, tá? Ele é um jogo para Android, tô fazendo o teste dele aqui. Pra quem curte o gênero, ele é um ótimo jogo, o nome dele aqui, só deixa eu pegar aqui, é o Sky Force Reloaded. Então, pra quem curte aí um jogo de nave, é uma ótima pedida, é um jogo gratuito. Lógico que aquele famoso jogo que você pagando, é lógico que você vai ser melhor, tá? Então, eu tinha passado aí a introdução do jogo, porque eu não queria mostrar, mas... Eu vou mostrar aqui essa tela, essa tela eu não vi ainda, cheguei a passar a primeira só pra dar uma olhada, gente. É um ótimo passatempo, ele tem ótimos gráficos, e você vai fazendo upgrade aí na nave. Então, tem várias telas diferentes, dificuldades diferentes. Então, olha só o visual do jogo. Então, pra quem... Tá... Acostumado aí, a jogos desse estilo, é muito bom. Esses upgrades aqui, vocês estão vendo, eles não aumentam o número de tiros, e sim a velocidade que eles saem da nave. Então, é bem legal. É ótimo vocês coletarem também essas estrelas. Então, outra coisa legal que eu achei, são os desafios aí do jogo. Por exemplo, você vai guiando o troféu por matar todos os índios da tela. É... Resgatar todas as pessoas aqui que tem que resgatar, que são esses bonequinhos aqui. Opa, deixa eu vir pra cá aqui, antes que dê merda, né? Enquanto tem aqui até a barrinha de vida. Opa! Vou fazer isso. Então, algumas vezes vocês vão repetir a tela, né? Pra poder pegar... Aí os upgrades. É legal que vocês... Tem várias opções aí pra deixar a nave mais forte. E também aumentar a vida, enfim. É um jogo que dá pra passar muito tempo jogando no ônibus. Enquanto vocês vão pro trabalho, ou estão indo pra escola. Enfim, eu gostei muito. E é um jogo de gênero, né? Esse jogo de nave que já é bem antigo. E passa a geração, passa a tempo. E vocês... Ah, vocês não. A gente ainda continua jogando, porque é muito divertido. É... Pra todas as idades. Então, se você é mais novo, se você é mais velho. Não importa. Você acaba se divertindo muito. Só perdoem eu estar levando alguns hits aqui. Porque eu ainda não acostumei a jogar no touchpad. Sempre joguei no... Eu sempre joguei... Pelo... Pro gamepad, né? Usando o controle. Então... Já viu, né? A desgraça que é. Mas... É... O problema é que tem essas propagandas, né? Mas tudo bem. Enfim, gente... É um jogo que eu recomendo muito, tá? Eu vou pegar aqui a primeira tela aqui. Parece ser mais simples. Então, eu tenho aqui os objetivos. Por exemplo, só é 70% das forças do inimigo. Só é 100% das forças do inimigo. Combate todas as pessoas... Resgate todas as pessoas. Permaneça intacto. Então, pra cada desafio desse, gente... Vocês vão liberar também dificuldades aqui na tela. Como eu sei. Porque tinha a primeira versão desse jogo. Essa aqui é a continuação. E ele tem esses desafios. Se eu clicar aqui... Ele vai mostrar os upgrades que eu posso fazer. Tá? Como por exemplo, pontuação de vida. Ele vai mostrar o tempo aqui que vai demorar. Pra fazer esse upgrade. Então, tem canhões de asa. Mísseis. Magneto. Esse Magneto é pra recolher as estrelas com mais facilidades. Então, tem muita coisa. Tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. Já aumentou a vida. Eu vou tentar fazer a primeira tela aqui de novo. Pra ver se eu consigo juntar mais estrelas e ir fazendo aqui o que eu vou fazer, gente. Então, aproveitando aí. Deixa eu colocar o logo aqui pra cá. É legal que eu tô gravando diretamente do YouTube Gaming, né? Pra quem não conhece, é uma plataforma de jogos do YouTube. Lógico que a maioria já conhece, que faz... Faz aí... Gameplay já conhece, mas às vezes o público não conhece. E o legal é que vocês conseguem fazer a Gameplay diretamente com essa plataforma. Você pode baixar do YouTube. E... Vambora. Achei até mais interessante que muitos programas aí de... Captura de tela, gente. Então... Vamos lá. Gente, é muito legal, muito divertido. Eu aconselho. Eu vou tentar fazer com mais regularidade essa série de Android também. Tem muita gente que curte um jogo incasual. Então eu vou tentar pegar jogos novos, jogos antigos. Jogos aí que todo mundo gosta. Enfim, gente. Opa. Tem muitos upgrades aí escondidos pela tela, hein? Tá? É... Então o objetivo aqui é... Pra vocês completarem os objetivos pra... Ficar melhor. Bem, enfim. Eu vou tentar... Nessa... Nessa... Dessa vez aqui. Permanecer intacto. Que seria... É... Sem por cento de vida. Opa. Tem gente aparecendo aqui. Não quero que fique aparecendo no meu YouTube. No meu Facebook, enfim. Meu não. Meu e da minha esposa, né? Estamos aí com o Facebook. Ela ajuda a divulgar as gameplays no canal. E outros grupos aí também. E ela tá fazendo algumas vezes a edição de vídeo, né? Então ela me ajuda com a edição, me ajuda com a divulgação. Me ajuda com algumas coisas, né? Também tem um canal que nós estamos planejando fazer juntos. Isso daí vai ficar mais pra frente. Eu também tenho algumas novidades aí pro mês de setembro. Então pra você que já tá comprando o canal, eu tenho algumas novidades aí pro mês de setembro. Vou tá de férias no meu trabalho e eu vou trazer novidades pra vocês. Ok, gente? Então... Vou até tentar focar um pouquinho mais nas gameplays e trazer um pouquinho mais de qualidade. E vocês vão gostar das novidades, eu tenho certeza. Isso vai trazer aí também muitos mais... Muito mais inscritos pro canal. Gente, é... Já não consegui fazer o objetivo, mas eu vou passar aqui a tela pro que eu tenho que passar, né? Como isso, eu tenho que terminar, meu filho. Mas é isso. Durante as gameplays, vocês vão... Durante os jogos aqui, as tentativas, vocês vão juntando esteiras. E essas esteiras são... Perdi. São usadas pra fazer o upgrade. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é jogar esses jogos fazendo... Fazendo comentário, mas tudo bem. Ok? Bem, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou dar uma finalizada aqui. E vou fazer o upload do vídeo. Enfim... Vou tentar fazer algumas vezes aí... Algumas gameplays de alguns jogos de Android. Que são interessantes aí. E muito obrigado, gente. Tem uma... Ótima gameplay. Aproveitem esse jogo, ele é muito legal. Eu vou aproveitar também. Eu instalei ontem. Já passei a primeira tela e vou... Continuar. Ele é meio viciante. É isso aí, gente. Tchau. Tchau.